Ainda estamos aqui na fila do Cris, só que agora a gente vem pra uma fila menor, que é pros cariocas. E, ó Ju, consegui uns carioquinhos aqui. Virei carioca. É, o Flávio tá na fila dos cariocas. Falaram que pode, então tá. Do carioca mesmo. Aí a gente, eu tô com um comprovante, consegui um comprovante aqui, porque eu sou carioca na minha mochila bagunçada. Estamos na fila pegando um bronze, Fláviozinho, completamente pelado. Até que enfim a bagunça da mochila dele serviu pra alguma coisa. Muito, grato. É a bolsa do Gato Félix, filhote. Flavinho pelado, eu estou pelado, tá todo mundo pelado, um sol do caramba. E estamos nos bronzeando. Tranquela, perdeu esse sol, hein? Pois é, assim que vocês forem embora, o sol apareceu. Daqui a pouco a gente sobe e faço mais vídeo pra todo mundo. Beijo, 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 tchau. Pode sair. Ah, chegou? Não. Olha lá. E, daqui a pouco a gente tá se vendo aqui. Eu nem tô com mais medo.